Bom dia, pais, mães. Não reclamem das vidas. Tenham amor no coração. Amar ao próximo como amar a si mesmo é uma das primeiras, se eu não digo as primordiais leis de Deus. Agora, aqueles pais e aquelas mães que são separados, você que tem filhos ou filhas e não pode ver porque não está com você, faça de tudo para acompanhar seus filhos como eu faço. Tenham o coração. Eu posso não ver minha filha, vejo só em celular para vocês terem ideia, mas eu não me importo porque eu sei que ela está feliz e eu sei que ela vive e ainda reconhece o seu pai e sente falta toda vez que quer ver. Agora, aqueles pais e aquelas mães que puderem, por favor, acordem cedo, vão ver seus filhos, vão ver suas filhas, não importa onde você estiver no mundo. A partir do momento que você estiver vivo, é primordial isso. Fiquem com Deus e amem a Deus sempre.